Aleluia, tudo vai ficar, nós sabemos meus queridos, aleluia, que o tempo aqui é muito pouco, o tempo passa de peça, o relógio não está sendo convertido, o relógio anda correndo, correndo demais, e muitas das vezes nós andamos, aleluia, louvado seja Deus, atrás do relógio, nós corremos muitas das vezes, atrás do relógio, nós corremos muitas das vezes, atrás do relógio, aleluia, e deixamos de correr, aleluia, assim como o Senhor Jesus, ele chegou ali, glórias a Deus, aleluia, numa casa, onde estava Marta e Maria, louvado seja Deus, e ali ele começou, aleluia, com Tiago confundo com Maria, ali ele começou, aleluia, com Tiago com Maria, louvado seja Deus, e ali Marta começou a ficar, aleluia, perturrada, Marta começou a ficar nervosa, Marta começou a ficar chateada, aleluia, glórias a Deus, aleluia, e Maria ali, louvado seja Deus, valorizando a palavra, Marta diz para ele, Senhor Mestre, passa com que Marta venha me ajudar, Marta estava preocupada, vamos a fazer, Marta estava preocupada, com o trabalho, Marta estava preocupada, aleluia, com aquilo que tudo aqui vai ficar, Marta estava preocupada, louvado seja o nome do Senhor, que nunca acaba, o trabalho nunca acaba, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, e o Senhor virou para Marta, e falou para ela, Marta tu estás ansiosa, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, o que eu quero dizer, que a melhor parte, é a palavra de Deus, a melhor parte, é teu Tiago com Deus, louvado e glorificado, exaltando, é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, Marta estava ansiosa com as coisas desse mundo, Marta estava ansiosa com o trabalho, não sabemos meus queridos, passa hoje, passa amanhã, o trabalho não se acaba, aleluia, aleluia, muita da vez nós corremos atrás do relógio, aleluia, e Marta estava correndo atrás, aleluia, louvado seja Deus de trabalho, aleluia, ansiosa com as coisas que não tem, aleluia, em complança, louvado seja Deus, o que eu quero dizer com isso, que a coisa mais importante, é não valorizar a palavra, a coisa mais importante, é nós, aleluia, acredito a palavra de Deus, glória a Deus, louvado e glorificado, exaltado, é o santo nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, Maria lhe usou, aleluia, a essência da sabedoria, Maria usou a essência da sabedoria, aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus diz claramente, aleluia, louvado seja Deus, não andai ansioso com as coisas desse mundo, não andai ansioso com as coisas que tudo aqui vai ficar, não andai ansioso com as coisas desse mundo, aleluia, o tempo é passageiro, a nossa vida é muito boa, aqui meus queridos, nós estamos aqui, é de passagem, nós estamos aqui, é de passagem, o Senhor Jesus, aleluia, ele nos deu a liberdade, para que nós vivemos aqui nessa terra, para conhecer as nossas obras, ele nos deu o predilégio, aleluia, louvado seja Deus, para passar o tempo aqui nessa terra, para poder enxergar a nossa sobra, é uma negação de ande, canta, é razo, ouro, e me clama, ela nasce, ande, canta, ela nasce, ande, canta, é Deus de poder, e muitas vezes, querido, nós pensamos que nós vamos ficar aqui para sempre, muitas das vezes, nós pensamos, aleluia, que nós vamos permanecer aqui para sempre, aleluia, mas não vamos ficar não, não vai ficar não, glória a Deus, aleluia, e precisamos, aleluia, cuidar da nossa alma, e precisamos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus diz para Marta, Marta, tu está aí ansiosa, Maria espalhou a melhor parte, aleluia, glória a Deus, aleluia, hoje nós temos, meus queridos, uma oportunidade de escolher a melhor parte, hoje ainda nós temos, uma oportunidade de escolher a melhor parte, mas nós não sabemos, nós não sabemos, se daqui a um, dois minutos, nós temos essa oportunidade, nós não sabemos, se amanhã nós temos essa oportunidade, a Bíblia diz, que nós não possamos deixar, aleluia, de fazer, deixar para amanhã o que nós possamos fazer hoje, a Bíblia diz que vai acontecer para amanhã o que nós possamos fazer hoje, abra o coração, meu querido, não é por força nem por violência, porque dessa forma não agrada o Espírito Santo de Deus, não é por força nem por violência, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, quando o Senhor Jesus, ele estava em uma multidão, aleluia, aleluia, ali estava em uma bíblia, ali, que não era do lado dele, mas estava ouvindo a palavra, e ali o aborto Pedro diz para ele, aleluia, Senhor, aquele povo está parado, ouvindo a palavra, ele diz, aquele que não é por pra mim, é por mim, é rega a terra, assobiado de campo errado, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, não sabemos meus queridos, aleluia, criando um adversário, trabalhando extraordinariamente aqui nessa terra, não sabendo o que é o adversário, trabalhando extraordinariamente aqui nessa terra, aleluia, o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, não foi para nós padecer e sofrer, ele morreu naquela cruz, não foi para nós andar angustiado, ele morreu naquela cruz, derramão de sangue purificado, sem mancha e sem pecado, ele não tinha precisão de passar por aqui, mas ele passou, meu querido, foi pela minha vida e pela sua, aleluia, foi para mim ter alegria, meu querido, e você também, foi para mim ter alegria, meu querido, e você também, aleluia, e hoje nós vemos nos dias atuados, muitas e muitas pessoas, não tem essa alegria, aleluia, porque muitas vezes pensa, meu querido, e alegria, aleluia, são as coisas que nesse mundo se arrete, que nos traz, mas não, o único que possa trazer alegria, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, o único que possa trazer alegria, pela nossa vida, foi aquele que padeceu, sendo amigado, sendo checoteado ali, aleluia, por mim, por você, por isso que nós devemos, meus queridos, valorizar a palavra, é por isso que nós devemos, acreditando a palavra, glória e adiante, aleluia, louvado e verificado e soltado ao Santo nome do Senhor, glória e adiante, aleluia, eu quero dizer, meu querido, pela sua prescrição, o Senhor Jesus, ele está no caminho pela porta do Pedro, aleluia, glória e adiante, aleluia, e começou, aleluia, pelo diabo completo, glória e adiante, aleluia, louvado e seja o nome do Senhor, nunca, 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 jamais, o Senhor Jesus, tinha diágua, aleluia, para desanimar o povo, nunca, ele tinha diágua, para que o povo não acreditasse, o diágua do Senhor Jesus, é para todo aquele que crê, aleluia, louvado e seja o nome do Senhor, e aquele ainda, que não crê, louvado e seja o nome do Senhor, eu quero dizer, nessa manhã, quando ele estava tendo diágua com o Pedro, Satanás chegou ao lado de Deus, aleluia, e aí Pedro começou, e impugna a palavra de Deus, e Jesus Cristo, o Mestre, aleluia, que quando ele chega, aleluia, na frente, de lado, e para trás, ele diz, Satanás, parte para trás, aleluia, glória a Deus, aleluia, muitas vezes, meus queridos, estamos passando por uma certa situação, aleluia, e nós pensamos, aleluia, glória a Deus, que não existe esse Deus, mas eu quero dizer, aleluia, porque eu quero consumir, com essa palavra, aleluia, agora eu só quero dizer, aleluia, ele começa a colocar divisão, ele começa a colocar divisão, ele começa a colocar divisão, ele começa, aleluia, colocar divisão, aleluia, e ele teve que passar para trás, porque a palavra de Deus, ela é forte, ela é livre, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e aí, então, meus queridos, o que eu quero dizer, louvado seja Deus, o adversário, o inimigo, ele sabe, que Deus tem bênção para você, ele sabe que Deus, tem paz e alegria para você, mas você nunca da vez não está aqui, muitas das vezes está voltando, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas só um volta, aleluia, por volta, acreditar e confiar, aleluia, a palavra de Deus disse, bem-aventurado é aquele que crê, louvado e glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia, bem-aventurado é aquele que crê, quando o Senhor Jesus, meus queridos, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele estava passando por um momento difícil, ele sabia, aleluia, que afirmamento difícil sobre ele, o que ele fez, ele foi para o monte, ele foi honrar, ele foi buscar reforço, aleluia, ele foi buscar reforço, o que ele precisava, aleluia, dizer, dizer reforço, na vida dele, porque ele ia passar por um momento difícil, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e enquanto ele estava ali, orando, ele estava ali, juizuando, o satanás pensou, que o Senhor estava fraco, que ele ia vencer o Senhor, através da fraqueza, fisicamente, mas ele estava forte, espiritualmente, e quando o satanás chegou, aleluia, adiante dele, e diz para ele, se tu és filho de Deus, vá com que essas pedras se transforme em pão, e ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, glória a Deus, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, o Senhor estava ali buscando reforço, ele precisava, porque ele ia passar por um momento difícil, louvado seja Deus, e o momento mais difícil que o Senhor Jesus enfrentou, foi por causa de mim, por causa de você, glória a Deus, aleluia, aleluia, e aí meu querido, veja só, o Senhor Jesus, fazendo só bondade, fazendo só maravilha, e ali fizeram com ele aquela crueldade, ali fizeram com ele aquela crueldade, louvado seja Deus, então por isso, ele foi buscar reforço, aleluia, e quando ele foi empregado ali na cruz do Madeiro, quando ele foi ali, gravado na cruz do Madeiro, aleluia, os inimigos adversários, pensaram que estava tudo acabado, eles pensaram, aleluia, que já tinha derrotado o Senhor Jesus, ali ele estava, aleluia, feliz, satisfeito, porque não tinha mais milagre, Satanás não gosta de ver milagre, Satanás não gosta de ver, aleluia, alegria na vida do ser humano, Satanás não gosta de ver, aleluia, paz na vida do ser humano, aleluia, aleluia, Jesus, ali meus queridos, quando eles pensavam, que estava tudo acabado, que já tinha derrotado o Senhor Jesus, colocou ele no túmulo, aleluia, e por cima daquele túmulo, colocou uma pedra em oro, e ali eles pensaram, agora acabou, agora acabou, agora está no meu comando, agora está no nosso comando, agora vai ser derrotas e mais derrotas, agora vai ser timulações e mais timulações, agora vai ser choro e mais choro, levado seja o nome do Senhor, Satanás estava alegre, Satanás estava feliz, aleluia, levado seja Deus, porque no mundo, ia estar no comando dele, aleluia, levado seja o nome do Senhor, e ali colocou aquela pedra em oro, em cima do túmulo, levado seja Deus, glória a Deus, aleluia, e a Bíblia Sagrada, aleluia, diz para nós, meu querido, levado seja Deus, aleluia, que colocaram, guarda-lhe, aleluia, para vejear aquele túmulo, colocaram, guarda-lhe, para vejear aquele túmulo, aleluia, glória a Deus, aleluia, levado seja o nome do Senhor, e a Bíblia Sagrada, me diz, aleluia, que aquelas pedras se moveram, aquelas pedras se moveram, aleluia, e o Senhor Jesus, aleluia, Ele o ressuscitou, e subiu para a glória, e está sentado à direita do Pai, glória a Deus, aleluia, o que eu quero dizer com essa mensagem, que muitas vezes, meu querido, nós encontramos um momento, em situação, que nós pensamos que está tudo acabado, nós pensamos, aleluia, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, levado seja o nome do Senhor, o que eu quero dizer, aleluia, que não existe problema, não existe, aleluia, levado seja o nome do Senhor, problema que não tem solução, a solução é o nosso Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.